O Rap é talvez o gênero musical em que mais é valorizado a habilidade que o artista possui para compor sua própria música. Para boa parte dos fãs do gênero, o requisito fundamental para um rapper ser bom ou entrar para a lista dos melhores é ele compor ou pensar na própria rima que faz, mas nem todo rapper visa isso. Desde o começo do hip hop, rappers foram acusados de usarem outras pessoas para elaborarem suas músicas, que são os chamados escritores fantasmas. Escritores fantasmas no rap é quase um tabu. Muitos rappers foram acusados e isso geralmente fica como boatos que dificilmente serão confirmados pelos rappers em questão. Portanto, nesse vídeo falaremos sobre alguns rappers que foram acusados de não escreverem as próprias músicas e aqueles que de fato confirmaram que usaram os escritores fantasmas em algum momento. Lembrando que como queremos trazer informação, em vez de apenas citar os nomes dos rappers e das músicas, esse vídeo pode ter mais partes dependendo do que vocês acharem. Começaremos com alguns dos rappers confirmados que usaram os escritores fantasmas. O primeiro é o Dr. Dre. Dre é uma verdadeira lenda do hip hop e isso é algo que ninguém pode negar, mas Dre é um dos rappers confirmados que não escreve boa parte das suas músicas. Muitos dos seus clássicos foram escritos por outras pessoas, como o álbum T-Cronic, a qual nomes como J.O.C. e Snoop Dogg ajudaram a compor. Além disso, dois hinos do Dre pós o T-Cronic, as músicas Still Dre e For About Dre, foram escritas por Jay-Z e Eminem. Kanye West é o segundo. Ele também é outra lenda do hip hop e um dos rappers mais influentes dos últimos anos, mas foi acusado de usar os escritores fantasmas e posteriormente confirmou que já usou. Através de sua conta no Twitter, em 30 de setembro de 2018, ele disse isso. Para quem não conhece, o Pertson é um rapper que está na atividade desde a década passada. Em 2018, ele chegou até a trazer a Cardibinho, um símbolo de sucesso, que é outra pessoa a qual já foi dito que ele também compôs músicas. Outro caso do Kanye foi no álbum IE, a qual Drake escreveu para o Kanye o refrão da música Yekis. Isso foi especulado pelo apresentador Peter Rosenberg, do programa de rádio da Hot 97, e depois confirmado com o Drake, levando créditos no álbum. O terceiro é o Bauau. Bauau, dono de várias músicas que marcaram a década de 2000, também não escrevia. Ele mesmo falou em entrevistas que trabalhou com diversas pessoas ao longo da carreira. Nomes como Tiai, Jadaquiz, Dabrat e Corrupt escreveram para ele. Corrupt até teria escrito a primeira música, do Bauau. Agora falaremos alguns rappers que foram acusados, mas até o momento desse vídeo nada foi confirmado. O primeiro é o Fat Joy. Fat Joy é outro grande nome do rap que foi acusado de uso de escritores fantasmas. Por vários anos foi especulado que no começo da carreira do Joy, quem escrevia boa parte das suas rimas era o Big Punisher. Isso foi dito inclusive por integrantes do terror esquadro, como o Kuban Link. E ainda segundo o Kuban, após a morte do Pan, o Pan Joy ainda ficou usando outras pessoas como Trip6 para fazer suas músicas. O próprio Trip6 confirmou a história. O segundo é o Além da Nas. Talvez esse seja um dos casos mais controversos sobre o assunto, porque Nas é considerado um dos melhores letristas de todos os tempos. Mas nem ele escapou das acusações. Em 2012, a escritora e repórter Drain Hampton disse em seu Twitter que Nas usou escritores fantasmas naquele álbum dele de 2008. Um dos escritores fantasmas seria o rapper Jay Eletronica, que teria escrito umas seis faixas desse álbum. Tanto Nas quanto o próprio Jay Eletronica negaram toda essa história. Mas, mesmo assim, isso teve uma grande repercussão entre os portais de rap e o público da época. O terceiro é o Mick Mill. Em sua treta com Drake, o rapper revelou o uso de escritores fantasmas do artista. Mas, em contrapartida, ele também foi acusado de usar. Foi perguntado ao rapper Louis V através do Twitter em 2015 se ele teria escrito músicas para o primeiro álbum do Mick Mill. E o rapper disse que sim. Lembrando que Louis e Mick haviam colaborado em músicas nessa época. Claro que Mick nunca confirmou essas alegações. Como dissemos no começo desse vídeo, esses são apenas alguns rappers. Podemos trazer a continuação dependendo do que vocês acharem. Então comentem. Também nos diga o que acharam dessas histórias de certos rappers não ter escrito as próprias músicas. Para mais vídeos nesse canal, continuem nos apoiando. Nos sigam em nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Curtam esse vídeo e se inscrevam em nosso canal. Ative o sino também para receber os conteúdos exclusivos que podemos trazer. Tchau, tchau.